E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal de Sirius Skyline Galera, começamos tudo de novo, jovens! Caramba, Patife, por quê? Bom, eu ouvi os comentários de vocês, tinha algumas pessoas falando bem mal ali do que eu tinha feito na cidade E eu concordei com o pensamento da maioria, certo? Então qual que é a parada? A gente vai começar a construir só essa estadia aqui pra não esquecer, não fazer que nem da outra vez Então qual que é a parada, pessoal? A gente vai começar e o pessoal apontou o meu principal erro Qual que foi o meu principal erro? Foi eu, crescer muito a cidade, crescer muito a população pra ganhar dinheiro A ideia é que eu tenha uma comunidade pequena, sei lá, 200 pessoas e uma estrutura ótima, excelente pra eles, certo? Então a estrutura tem que tá toda redondinha, toda encaixada pra aí sim eu começar a crescer a sociedade, entendeu? Então, eu vacilei por quê? Eu quis crescer a cidade muito rápido, a parada é ir devagar, certo? Bom, a gente vai começar colocando uma estrada pra cá, certo? Por que essa estrada pra cá? Porque isso aqui vai ser a parte de industrial ali Então vai ter o negócio de tratamento de água e os cambados, certo? Além dessa estrada pra cá, a gente tem que ter então a zona residencial Que o ideal é que ela não fique também tão longe, certo? E mais pela região do meio ali Então a gente vai jogar uma estradinha pra cá, assim Mais pra cá E pra cá a gente vai crescer então a cidade, certo? O planejamento aí urbano, mais residências pelo centro Aqui zona industrial e um pouquinho de comércio entre uma e outra Ok Com esse pensamento, deixa eu abrir aqui um pouquinho pra cá, certo? Um pouquinho pra cá Um pouquinho pra cá Um pouquinho pra cá E um pouquinho pra... Opa, eu acho que eu errei E é um pouquinho pra cá, assim Eu errei, errei Não queria deixar torto Ah, eu ia ficar torto, foda-se Beleza, um pouquinho torto pra lá Deixa eu puxar uma rua pra cá Uma rua pra cá Não dá Não tem espaço pra lá, ok Porque eu não sei Uma rua pra cá e uma rua pra cá Assim, ó, dá Beleza, aqui dá Aqui dá também Boa Então, beleza Então temos aqui o nosso primeiro bairro residencial, certo? Isso aqui será que compensa? Fazer uma ruazinha tipo assim, ó Daqui pra cá Não, foda-se Vai ficar assim por enquanto Vamos deixar um pouquinho de verde ali, ok? Então, beleza Vamos colocar residências, então A gente vai fazer o nosso primeiro bairro Vai ser esse daqui, certo? E esse daqui, ok Vamos mandar um pouquinho de ar industrial pra cá Aqui vai ficar a nossa primeira usina eólica Ó, tem bons ventos pra cá, hein? Bacana Então aqui vão ficar as nossas usinas eólicas, certo? Uma só eu acho que vai ser o suficiente A gente vai tentar ligar um cabeamento daqui até aqui Assim não, ó Até aqui e pra cá Ok Agora eu vou colocar a estação de água Vamos começar, então Qual que é o fluxo do rio? Deixa eu ver Puta, velho Não tem fluxo Caraca, então peraí Hum, ficou difícil, hein? Na verdade eu devia ter olhado isso aqui Antes de criar o negócio Porque a água corre pra cá Então, por exemplo Essa bagaça aqui Eu precisava construir ela aqui, velho Eu já fiz cagada, já Ai, eu acho que eu vou conseguir Bom, vou ter que fazer da coisa certa, né? Então, ó A gente puxa a água daqui O pessoal falou que tem que ser bem distante isso Puxa a água daqui E despeja o esgoto aqui Certo? Eu tô tentando fazer o jeito que vocês falaram Mano, eu não sei se tô fazendo cagada Mas vamos arriscar Eu vou puxar essa bagaça pra cá Tratamento de água para a cidade Certo? Puxa o encanamento pra dentro E pra lá Pra indústria, ok Ahn O que mais? A gente precisa Jogar a eletricidade aqui, né? Então vamos pegar um cabo de eletricidade daqui Trazer ele pra cá E pra cá Ok Beleza Tudo com a eletricidade Tudo com água A cidade vai se desenvolver Vamos ver como é que é a situação Então Eu sei que eu tenho capacidade Vamos ver a capacidade elétrica Pra quantas pessoas eu tenho aqui Deixa eu dar um gás E vamos ver o negócio se desenvolvendo Eu tô produzindo 6 megawatts E tô consumindo 1 megawatt Então eu vou usar a eletricidade Como meu delimitador de pessoas Eu posso aumentar de população Beleza Tranquilo por enquanto Colocar mais esse bairro Não, 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 não É verde Mais esse bairro Mais esse bairro Eu posso colocar um pouquinho de comércio aqui Mais nessa região Deixa eu ver Nessa região A rua do comércio Ok Vamos novamente conferir A eletricidade O consumo aumentou Pra 3 megawatts E eu tô produzindo 6 Ok Por enquanto Tamo tranquilo de novo Eu preciso verificar a situação da água Estou levando prejuízo Ah, jovens Mas peraí Eu ainda não tenho controle de taxas É, não Eu ainda preciso bater a primeira meta Então eu preciso chegar a 340 pessoas Morando nessa cidade Bem rápido Então oficialmente Eu preciso colocar mais residências aqui Residência é um bagulho Que eu não tenho muita opção Existe demanda pro comércio E pro indústria Então eu vou colocar mais indústrias aqui E vamos colocar mais residências aqui E aqui E aqui E aqui E deixa eu ver como é que tá a situação da água por aqui Nem todo mundo tem água Então a gente vai ter que passar Esse cano pra cá Esse cano pra cá Esse cano pra cá Um pouquinho pra cá Ok Beleza Tamo construindo as bases da nossa cidade Eu tô começando a ter lucros Eu tô chegando logo mais a 340 pessoas Que é o que eu mais quero no momento Todo mundo tem eletricidade E o consumo de eletricidade Está mais do que deveria Então é o seguinte Não, tá igualzinho A gente tá produzindo 6 megawatts E consumindo 6 megawatts Vai dar apagão Vai dar merda Então qual que é a parada A gente vai Aumentar o budget de eletricidade aqui Porque essa é a parada Eu vi algumas pessoas ali Reclamando que não tem esgoto Mas eu coloquei sistema de esgoto Eu tenho plena certeza disso Beleza Agora eu já posso colocar taxas E empréstimos Então é a hora que a gente vai ter que aumentar os impostos Pra que as pessoas tenham qualidade de vida Ó Está chegando esgoto aqui sim Eu não sei porque os caras estão reclamando Mas beleza Crescimento contido Lucro constante Eu acho que agora estamos indo um pouco melhor Jovens Vamos ver Vamos deixar a cidade crescer o máximo Eu quero deixar tudo isso aqui no talo Ó Oficialmente estou com problemas de consumo de eletricidade Eu estou produzindo 8 megawatts E consumindo Não, estou consumindo 8 e produzindo 7 Eu vou ter que colocar uma segunda usina Eólica Ok Aqui tem uma região de ventos bacana Então dá pra colocar ela por aqui Deixa eu ver Aqui dá Beleza Dobrei praticamente a produção O consumo vai sumir progressivamente E a gente está indo com calma Então eu vou popular isso aqui Foda-se a demanda Tem um pouquinho de demanda por indústria Ok Temos pessoas morando aqui A sociedade não para de crescer A nossa próxima meta É a meta de 700 pessoas A gente vai bater Consideravelmente rápido O que me preocupa um pouco Mas eu acho que agora a parada está um pouco mais certa Jovens Deixa eu mandar Eu posso aumentar os impostos das residências Que o pessoal falou A gente vai aumentando de pouquinho em pouquinho Porque daqui a pouco Quando a cidade crescer Eles vão começar a pedir hospital Esse caralho E aí eu preciso Que eu esteja com o fluxo de caixa bem bacana Certo? E a população bem contida Porque isso aqui por exemplo Eu consumo aqui Eu tenho capacidade de 100 pacientes O ideal é que eu não deixe Nem as pessoas ficarem doentes Certo? Então eu vou construir um hospitalzinho por aqui Eu acho que eu tenho dinheiro para manter um hospital Né? Tenho Beleza Vamos colocar um hospital Agora vai começar a aumentar aqui os gastos Né? A renda do hospital por enquanto está Em 150 Ela vai bater aí Quanto? Que eu lembro 600 né? Por mês Deixa eu ver Ela bate 400 por semana Ok Mas por enquanto estamos tranquilos A população aparentemente está bem feliz Porque eles tem o que eles precisam Tá Eles ainda estão reclamando sobre lixo Deixa eu ver como é que pode ser a situação do lixão aqui Eu preciso Tá Eu preciso Deixa eu ver Deixa eu ver direitinho Cadê o custo aqui? 160 por semana É um investimento viável Tá? Não é Não é Não é difícil de se fazer Então vamos puxar uma estradinha por aqui Certo? Deixa eu puxar essa por aqui E essa por aqui assim ó Né? Pra ficar legal Ok O lixão Eu vou puxar ele um pouquinho mais pra fora Pra não atrapalhar aqui as pessoas E demorou Vamos colocar então aqui Um aterro sanitário Pois as pessoas querem isso Beleza Por enquanto a verba tá boa da cidade A gente tá ganhando dinheiro Não estamos no vermelho Eu quero me manter bem ali né? Colocamos mais um serviço pra minha população Estamos beirando aí 700 pessoas Apesar de estar chegando Limite populacional Ótimo Certo? A população tá feliz A indústria tá feliz E o comércio tá feliz O crescimento tá sendo controlado Eu posso fazer um segundo bairro desse Mas eu tenho que ter em mente Que pra eu fazer um segundo bairro desse Eu vou ter que fazer mais um hospital Eu vou ter que fazer mais eletricidade Ou seja, mais uma usina eólica Eu vou ter que fazer Eu vou repetir esse bairro Essa é a minha ideia a princípio Vamos deixar entrar um fluxo de caixa bacana Eu tô com 60 mil Ó, o pessoal tá ficando bem feliz Beleza Então ó, eu acho que é a princípio Agora a gente começou esse jogo muito melhor Do que na Patifolândia, certo? A gente não tá tendo problema de eletricidade Não, a eletricidade tá voltando a ser um problema Certo? É Caralho Aqueles... Esses parques eólicos, velho É um problema, né mano? Dá muito trabalho manter a eletricidade com isso aqui Talvez eu pudesse mandar pro brejo essas duas bagaças E construir a nossa primeira usina, certo? É um investimento de 20 mil na cidade Mas eu acho que a cidade vai evoluir muito bem, velho E eu vou parar de depender dessas usinas porcaria E as pessoas não vão ter mais problemas Eu acho que é isso que eu vou fazer Eu vou mandar por aqui, ó Uma usina elétrica, certo? Vai ser caro? Vai Mas é isso aí, foda-se Gente, desculpa Olha a produção de eletricidade pra quanto foi Um abraço Eu ainda vou deixar as eólicas ali Se o custo não aumentar muito E agora eu tenho uma possibilidade de aumentar Porque eu sei que eu vou ter como suprir as necessidades de água De eletricidade, de lixo Mas não as de saúde e educação Né? De bombeira e polícia Então é o seguinte Vamos deixar aqui a cidade desenvolver um pouco mais agora Porque eu tô ligado que a eletricidade não vai ser mais um problema Deixa eu ver a situação do dinheiro aqui Ó, eu tô começando a ter gasto demais Principalmente, provavelmente, com a eletricidade, né? Vamos ver Ó, a eletricidade tá batendo mil reais Mil dinheiros, né? Então a parada é aumentar o preço das residências Então pra 13% a gente vai aumentar Porque a qualidade dos serviços já tá bacana Então as pessoas não podem reclamar, certo? Ó, as residências estão começando a pagar mil e quinhentos O comércio e a indústria estão se desenvolvendo bem A demanda por residência é alta O pessoal quer uma petição Porque o pessoal, ó, eles querem uma escola Isso que é foda A galera não se contenta, né? Vamos ver A eletricidade, então Tá muito cara Eu posso baixar isso aqui Ó, é verdade Eu tinha aumentado o budget Eu posso abaixar consideravelmente agora Porque o consumo de energia agora tá tranquilo, velho Posso baixar pra tipo 80%, assim, ó Da hora Dá pra baixar uns 10% da situação da água aqui também O lixo por enquanto eu vou deixar sem Saúde E o resto tudo bem 100% Ok As pessoas querem uma escola Ahn E ó, incêndio Tá começando a ter incêndio Então assim, eu preciso me planejar agora Pra colocar a escola Os bombeiros e a polícia Bombeiros Estamos falando aí de 560 por semana Eu posso colocar bombeiros Polícia é 480 por semana Eu posso colocar polícia E a escola é 160 por semana Então eu posso colocar escola e mais um Eu vou colocar por enquanto Já que a situação financeira da galera é boa Eu vou colocar uma escola E eu vou colocar o bombeiro Eu acho que por enquanto Criminalidade não é um problema na minha cidade Beleza? Agora vamos deixar o tempo rasgar Ó, as pessoas já estão se sentindo mais seguras na cidade A demanda por residência aqui é alta A minha próxima meta é a de alcançar 1.100 pessoas Mas eu não estou com pressa Não estou nem um pouco com pressa Eu posso inclusive dar alguns mimos pra minha população Por exemplo, o Lazaret Plaza Daqui um pouquinho de tempo eu vou conseguir colocar Alguns mimos pra esses primeiros cidadãos da minha cidade A cidade está lucrando Como eu coloquei mais coisas Eu vou aumentar mais as taxas da população Vai agora pra 14% A gente vai diminuir um pouquinho o budget Deixa eu ver como é que está A necessidade elétrica das pessoas Tá bem bacana Necessidade de água Ok Então eu posso abaixar o budget O investimento de eletricidade Para 70% E o de água para 80% Beleza Corpo de bombeiros eu vou deixar por enquanto assim Deixa eu ver como é que está a demanda aqui Beleza É o que é o suficiente E o da escola Da educação Cadê? Poluição está tranquila Cadê? Eu queria ver o da escola Como é que vem da educação? É aqui Educação está tranquilão Eu posso oficialmente aumentar daqui a pouquinho Mais um bairro nessa cidade aqui E é isso que eu vou fazer Né jovens? Beleza Vamos só ganhar uma grana Porque eu estou apertado de dinheiro aqui Por enquanto Será que vai aumentar os lucros Mas também aumentam Os gastos Certo pessoal? Cara Agora ó Está tendo problema de violência Então assim Eu vou ter que realmente esperar um pouquinho Antes de evoluir ainda Eu vou ter que colocar uma delegacia de polícia E a delegacia de polícia Quanto que é o gasto Semanal? 480 E por enquanto Eu não posso colocar ela ainda Eu acho que a população Está feliz por enquanto Está bem feliz Então eu vou aproveitar E aumentar um pouquinho Os impostos deles Vai agora para 16% E vamos ver Eu liberei alguma Eu só liberei esse negócio Mesmo que eu vou colocar para eles Vamos só ver aqui A renda subindo Já está no momento Que eu posso colocar A minha primeira delegacia de polícia E as pessoas agora Vão ficar bem felizes mesmo Porque agora O planejamento foi bom A cidade está fluindo muito bem Muito bem Beleza Vamos deixar subir agora Porque é o seguinte Vai rolar aqui Um aumento Beleza As pessoas estão pagando direitinho Mas os gastos estão bem altos também Essa é a parada Eu podia daqui a um tempo Investir no turismo Turismo é sempre uma boa ferramenta Eu acho que a Eu estou tranquilão A gente está na nossa capacidade As pessoas estão reclamando dos impostos Os impostos estão muito altos Vamos ver a felicidade das pessoas Mas então Impostos altos Porque é uma cidade De alto nível Velho Alto grau de felicidade Todo mundo reclamando Sobre os impostos Mas infelizmente Não tem o que fazer Eu não sei que eu arrumasse Um outro jeito de Mano Vamos fazer o famoso Pão em circo As pessoas estão reclamando Bastante dos impostos Então vai rolar o Pão em circo agora Ih Eu não tenho dinheiro Custa 17 mil Eu sempre esqueço de olhar isso E meu lucro está bem baixo Mesmo assim Eu vou aumentar um pouco Do comércio Então E da indústria Para ver se estabiliza E se eu consigo diminuir O das casas Bora Aqui o problema Da poluição É cabuloso Hein mano Olha Da gente está toda Cagada Brother Mas o bagulho Está funcionando Né galera Existe uma demanda Comercial Muito alta Ok Vamos aproveitar E colocar então Mais uns comércios Aqui Porque eu acho Que eu dou conta De abastecer Os comércios Por aqui Peraí Deixa eu É vai ser essa rua Aqui ó Só vou precisar Realmente aumentar A estrutura de água Aí Para essa direção E beleza Olha a molecada Agora Sim jovens Essa é a parada O comércio Está crescendo A população Está debandando A cidade Por causa Dos impostos Muito altos Eu vou precisar Diminuir um pouquinho Os impostos Mano Está muito alto Os caras Estão reclamando Demais O único defeito Da cidade São os altos impostos Tudo bem Que a cidade Vale os impostos Que eles estão pagando As pessoas Tem que ter ciência Disso Cadê a situação Financeira Aqui Estamos ganhando Mais do que gastando Bem pouco Mas está bacana Deixa eu ver A capacidade das pessoas Eletricidade Ok Água Ok Lixo Ok Educação Ok Muito ok Aliás A educação está muito bem Cidadãos estão felizes O comércio está feliz A indústria está feliz As pessoas estão saudáveis Não tem ninguém doente Na cidade O vento Beleza O tráfego Não é tão intenso Poluição Está ali na área industrial Barulho Está ali também Mais na área comercial A área residencial É bem tranquila Os bombeiros Entre aspas Estão dando conta Do recado Jovens Pois é rapaz Olha eu vou falar Para vocês Estou bem feliz Ih As pessoas estão Dependendo da cidade E eu não vi Eu fiquei distraído Tem que abaixar Os impostos mesmo Pera aí Nossa Eu deixei Oh A cidade está vazia Mano Caraca Eu mosquei Eu fiquei dormindo Vendo os gráficos Esvazia a cidade Mano Não é à toa Que está durdando ponto Não tem gente Morando na cidade Ai que merda Limpa a cidade Deve ter um negócio Que não era para deletar ali Sai daqui Viado Caraca Mano Eu exagerei nos impostos Cara mas eu tive dicas De uma galera aí Que era para aumentar Os impostos Por isso que eu fui seco A população não ficou feliz Eu vou ter que abaixar mais ainda Para a galera vir Morar aqui 11% Bora vai Dá um gás A cidade vai voltar a crescer Puta Olha o prejuízo Que eu tomei Velho Caraca Só porque estava dando Tudo certo Que merda Viu velho Que merda Olha o free camera Olha o modo free camera Que louco Como é que sai disso aqui Eu não sei Tá A população está voltando A crescer aqui na cidade Eu quero lotar Eu quero lotar a cidade Não adianta nada E eu vou ter que abaixar O budget das coisas Para equilibrar a economia Essa é a real Então Esse aqui queimou Eu não estou entendendo Tá Eu tenho que destruir ele mesmo Alguém falou Patife não destrói os queimados Eu tenho que destruir os queimados Gente Caramba Vocês me enganam muito Nessas dicas Você ouviu mano Beleza Cidade voltou a crescer aqui Tá bacana Tá voltando a popular Eu vou estabilizar essas pessoas Deixá-las felizes E aí eu volto a aumentar os impostos Né mano No geral as pessoas até que estão felizes Por exemplo Esse cara Ele aqui tá bem triste E sem motivo Bem engraçado isso né Mas vamos lá Estamos chegando aí Estamos quase voltando A ficar no verde Sair do vermelho aqui Com a cidade Cara Eu preciso aumentar um pouquinho Os impostos residenciais Doze Foda-se Eu preciso velho Pra entrar no Aí beleza Estamos no azul de novo Jovens Eu preciso deixar isso aqui Em equilíbrio perfeito Pra depois eu duplicar Isso aqui ao lado Certo Essa é a ideia Esse é o plano Vamos ver Lembrando que eu ainda posso Zonear um pouquinho mais aqui Então colocar mais um pouquinho De residências e tal Vamos fechar Aqui é pouca coisa Mas eu acho que já vai dar Uma mexida aqui Tipo aqui E aqui Porra legal hein Agora pra cá assim Pouquinho Pouquinha coisa pra cá também Beleza Beleza Cidade tá redondinha Redondinha Eu acho que eu ainda dou conta Tô dando conta de tudo Eletricidade Água Eu não tô deixando as pessoas doentes Então Beleza O hospital tá dando conta É jovens Eu acho que o bagulho tá louco hein Eu acho que tá maneiro Tá maneiro Pessoal Bom galera Então é o seguinte Ih Por que as pessoas estão infelizes Ah educação né Porque as pessoas ainda Só tão fazendo o ensino básico ali Tá Cidade voltou Ficando azul jovens E é por aqui que a gente vai terminando Mais esse episódio Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Muito obrigado pelo apoio Nessa série de O Prefeito Patif Eu espero que vocês tenham gostado Um abraço do Patof E até a próxima galera E Valeu